Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vim perceber Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei Que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei Que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei Que elas vão querer A subordia é pesada, que a balona é de mosteira Toca na pista, toca no papel Todo dia atividade, me abre na mausqueira Ela é na pista, ela é no papel Vai, toma, tá gostosa, vai, toma Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa, tá ardendo O M e Pé, baile de favela Que a Marcona é, baile de favela Pra São Rafael é, baile de favela E os menores, para no banco, vem pra chantar Pô, lança de gol, só bate no dolo Pra num barulô e pingolô Pô, lança de gol, só bate no dolo Pra num barulô e pingolô Apaga a luz e toma, toma Pô, lança de gol, só bate no dolo Pra num barulô e pingolô Que popô é, que popô é Que popô é, que popô é Que popô é, que popô gigante Que popô é, que popô gigante Que popô é, que popô gigante